Os caixas eletrônicos deram um pontapé inicial e agora em todos os cantos é possível encontrar uma máquina de autoatendimento, o que facilita ainda mais a vida do consumidor. Quem já imaginou que um dia seria possível pagar o estacionamento, comprar ingressos para o cinema, driblar as filas de check-in no aeroporto, pagar contas e realizar diversos outros serviços com apenas alguns cliques. Eu acho que facilita bastante a vida da gente. Ultimamente quase não ando mais com dinheiro, até para evitar alguns problemas que possam vir, então cartão eu tenho. Este shopping da capital adquiriu um aplicativo que com um celular ou tablet, o visitante pode pagar o ticket do estacionamento quando estiver saindo do local. Santa Catarina é o segundo lugar do país onde a tecnologia está sendo utilizada. Nosso objetivo é esse, é criar comodidade e praticidade para o cliente que vem fazer suas compras ou até passear no shopping. Tem vários estudos para tornar ainda mais prático essa convivência do cliente dentro do shopping, localizador de vagas, entre outras novidades que vêm por aí. Nos aeroportos, quem está apenas com bagagem de mão não perde a oportunidade de fazer o check-in no autoatendimento. Em menos de um minuto, o passageiro libera o bilhete e fica pronto para embarcar. Toda vez que o autoatendimento, porque a bagagem é curta, então facilita, é muito mais prático. Fácil, rápido. Meu voo é agora a uma hora da tarde, eu cheguei agora a uma hora, então não tem aquele estresse todo de bagagem. É o avanço na tecnologia que tem permitido toda esta mudança. Um exemplo disso é este shopping aqui na região da Grande Florianópolis. Ele possui 10 equipamentos iguais a este, onde as pessoas podem pagar o estacionamento apenas com o cartão de crédito, evitando aquelas famosas filas. A quantidade de máquinas para autoatendimento é mais que o dobro de guichês. Além disso, quem se perder no estacionamento não precisa nem do segurança para ajudar. Com o QR Code no celular, ele localiza onde o carro está estacionado. A maior prova que o autoatendimento funciona é o Sebrae, que possui um setor inteiro para atender milhares de empresários no estado todo. É o Sebrae 32 horas. Então nós fazemos assim como se fosse um caixa eletrônico, só que é um caixa eletrônico que a qualquer momento o cliente vai sacar conhecimento. Então ele pode buscar na internet, se não tem acesso à internet, tem por meio de cartilha, tem CD-ROM executável. A praticidade de ser atendido por máquinas é inquestionável, mas isso não significa que o homem um dia poderá ser substituído.